Segundo a Samuel capítulo 9 e o versículo de número 13. Então, Mephibozete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei. Vamos trair aqui mensagens para impactar nosso coração? Mephibozete era neto do rei Saul. Mephibozete era apenas um menino quando, com cinco anos, ele sofre uma queda, a tragédia bate ali na porta dele. Ele nasceu cercado de riqueza, só que de um momento para o outro a história dele mudou radicalmente. Imagine, um menininho criado no palácio, tinha tudo o que queria, cheio de mimo, comendo tudo do bom e do melhor. Cinco anos é a idade da minha Maria Alice. A Bíblia me conta, em 2 Samuel capítulo 4 e versículo 4, que quando Saul e Jônatas foram mortos, o filho de Jônatas, Mephibozete, não esquece, ele tinha cinco anos de idade. Sabe o que aconteceu? A Bíblia me conta aqui, em 2 Samuel capítulo 4 e versículo de número 4, que a mulher que cuidava de Mephibozete, a babá de Mephibozete, a ama, a empregada, ela correu no meio da confusão ali, o pai de Mephibozete sendo morto, o avô de Mephibozete sendo morto. Então, ela agarrou o menino ali de 5 anos e saiu correndo. Só que ela correu com tanta pressa, estava tão assustada, que ela deixou o menino cair, não se sabe como. Aquele menino agora fica manco, dos dois pezinhos, ele fica aleijado. E agora, amado ou amada do Senhor Jesus, o neto do rei Saul, sem pai, o pai dele tinha morrido, sem herança, agora fugitivo ali, aleijado, dos dois pés, sem reino, sem futuro, havia perdido tudo. Veja que mudança radical na história, que história triste. E ainda mais quando a gente começa a pensar que era apenas uma criança, de 5 aninhos, com os dois pezinhos quebrados, mas tem a dor ali. Certamente ele não pôde contar com o auxílio médico necessário, porque agora ele não tinha mais o suporte do palácio. Certamente ele, além de sofrer as dores do acidente, imagino que ele perguntava onde está meu pai, onde está minha família, por que nós não estamos mais no palácio, por que a gente agora está nesse lugar tão ruim, cadê a comida boa que eu comia. Meu Deus, quantos traumas. Eu vejo aqui uma criança ferida, não só no seu corpo, mas ferida emocionalmente. Acabava aqui toda a sua esperança de voltar ao palácio real. Mefibosete, com 5 anos, agora inválido, incapacitado, agora numa terra chamada Lodebar, como fugitivo, terra de esquecimento. Entenda bem tudo o que Mefibosete passou, para que você possa compreender essa história na sua essência. E a lição de hoje é, Deus sempre quer abençoar. Esse é o coração do nosso Deus. Esse é o coração de pai. Esse é o coração de mãe. Antes de começar o programa, eu estava aqui com a minha filha, a Licinha, quem já chega cedo na live vê, ela faz, mamãe, deixa eu fazer com você só um pouquinho, deixa eu ficar só no seu colo. Isso é o amor da vida da gente. Aí eu bora, Alice, eu sei que atrapalha, eu fico toda atrapalhada aqui, esqueci de colocar o fio aqui no Instagram. Ela ficou fazendo careta aqui para a câmara, eu rindo da cara dela. Filha, é bênção de Deus. E aí, amado, amada do Senhor Jesus, ela quer estar perto, movida por amor. E aí a gente faz de tudo para ter pertinho da gente. E se tem uma coisa que a gente quer, é abençoar. Se tem uma coisa que a gente quer, é dar. Se tem uma coisa que a gente quer, é fazer os nossos filhos felizes. Você sabe disso. Quem é mãe sabe. Que a mãe, ela pula na frente de um jacaré para não deixar o jacaré com o meu filho. A mãe, ela se lança na frente de uma bala. A mãe, ela dá a vida dela pelo seu filho. Só que tem momentos que a mãe, o pai, a gente precisa mesmo dizer, meu filho, não posso dar agora. Eu não tenho. Às vezes a gente também tem que omitir alguns fatos, né? A gente tem, não tem para isso, né? Minha mãe, a gente dizia, você tem sim que eu vi o dinheiro na sua carteira. Ela fala, não tem para isso. Esse dinheiro é para outra coisa. Por quê? Porque mãe sabe tratar seu filho. Deus sabe. Deus sabe até onde ele pode te abençoar. e o limite onde ele tem que parar de abençoar, senão você vai se atrapalhar. E eu quero dizer a você, talvez, você está aí na terra do esquecimento por um tempo, mas Deus, ele tem seus planos e você não pode se esquecer. Você não pode deixar de ter esse sentimento de que Deus, ele está querendo e muito abençoar você, sabe? Mas ele tem os propósitos dele que são maiores. E que, no fim, é para o teu bem. E que não deixa de ser puro amor. Puro amor de Deus. A gente confunde amor com com egoísmo, muitas vezes. A gente não sabe diferenciar. Porque eu sou egoísta, eu não tenho amor. Eu sou egoísta quando eu faço o que os meus filhos querem que eu faça, de todo jeito. Eu estou agindo com egoísmo, porque é mais fácil para mim. A gente confunde amor com falta de justiça. A gente, às vezes, não tem muita noção do que é amor. E aí, a gente, quando olha para Deus, a gente fica também atrapalhado nas concepções sobre o amor. E começa a questionar Deus, dizendo, ó Deus, por que até hoje eu passo por esse problema? Por que até hoje eu fico sofrendo desse jeito? Aleluia! Mas eu quero que você guarde essa palavra hoje no seu coração. Deus, ele sempre quer abençoar. Deus, ele sempre quer abençoar. Sempre, sempre e sempre. Esse é o coração de Deus. Se até hoje ele não abriu as portas, você precisa saber que ele está ansioso para abrir. Ele está ansioso por fazer. Ele quer, ele deseja, entende? A essência de Deus é essa. Ele olha para você como uma mãe. Ele olha para você como um pai. Ele deseja. Aleluia! E quando chega o tempo de abençoar, amado, saia da frente. Não tem inimigo que se levante contra você. Não tem diabo que fique louco querendo destruir a sua vida que Deus não possa dar um sopro. Não tem vizinho, vizinha, patrão, patroa, político, o que for. Não tem. Quando Deus, ele diz, chegou o tempo de tirar a Mefibozete lá de Lodebar. Não tem ziba. Não tem quem quer que seja que se levante para poder atrapalhar os planos do Senhor. Veja o que aconteceu aqui. Já falei sobre Mefibozete, agora está ele ali esquecido. Aquele menininho cresceu. Virou um homem. E um dia Davi, ele começa a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saúl. Do nada assim. Pá! O coração de Davi. Veja. Veja Deus movimentando corações de pessoas poderosas pela sua causa. Eita, Deus! Você crê nisso? Que se Deus, ele tiver um propósito, ele vai movimentar o coração de alguém para que o propósito dele se cumpra. É isso que Deus faz por você. E às vezes você nem sabe. Às vezes você nem imagina. Davi agora começa a pensar. Será que tem alguém da família de Saúl? Será que tem algum filho de Jonatas por aí pelo meio do mundo que eu não sei? Eu estou sendo injusto aqui nesse reinado. Jonatas, meu amigão. Jonatas que eu tinha tanto apreço. Será que não restou alguém? E veja só. Do nada. Ninguém precisou lembrar Davi. Tem coisas que não tem explicação, amada. Simplesmente Deus vai e diz assim, chegou o tempo e ele toca o coração de alguém. Creia que Deus vai tocar o coração de alguém por você. Você crê que Deus vai tocar o coração de alguém pela sua causa. E talvez pode ser quem você menos imagina. Pode ser até um inimigo seu. que Deus vai lá e toca o coração dele e ele pensa que vai te amaldiçoar mas ele vai te abençoar. Ele pensa que vai te atrapalhar mas ele vai fazer alguma coisa que vai surtir efeito positivo sobre você. Deus sai confundindo a cabeça dos inimigos. Deus quando ele quer deixa todo mundo doido. Você crê nisso então dá um glória para Jesus. Dá um glória bem forte aí onde você está para Jesus. Onde está a família de Jônatas? De Saúl? Saúl, avô, Jônatas, pai, tinham morrido. Agora Davi, rei. Aí Davi, ele se lembra também de um homem chamado Ziba que teria sido servo de Saúl. veja só do nada do nada, né? Ou eu posso dizer assim Deus, Deus purinho. Ele começa agora a se lembrar veja Deus trazendo a memória de Davi algo para abençoar Mephibozete. Aí eu imagino lá Davi sentado dizendo Ziba tem um homem chamado Ziba ele foi servo de Saúl. Aí ele faz assim manda achar esse Ziba aí trazer esse homem aqui a minha presença. Quando ele chega Davi pergunta você é Ziba filho servo de Saúl? Aí Ziba responde sim senhor eu sou Ziba. Aí ele pergunta tem alguém vivo da família de Saúl? Se existir alguém me diga porque eu preciso abençoar essa pessoa? Eu preciso usar de bondade para com ele porque eu preciso cumprir um voto que eu fiz a Jônatas. Aí Ziba responde sim rei o filho de Jônatas vive ainda só que ele ele não está bem ele é aleijado dos dois pés. Davi não quer saber Davi faz onde é que está ele? Aí ele responde está em Lodebá lá na casa de Maqui quem é esse Maqui? Não sei está lá esquecido aí Davi diz assim manda buscar Mephibozete manda buscar Mephibozete filho de Jônatas e Neto de Saúl amado eu vejo aqui Deus ele usando quem ele quer Deus ele fazendo o que ele quer e da maneira que ele quer eu fico aqui maravilhada quando eu vejo que Deus ele nos abençoa de uma maneira que excede o nosso entendimento e deixa eu dizer uma coisa a você se você está esperando algo de Deus prepare-se para acontecer algo incomum algo que foge da regra algo que foge do óbvio porque a gente é muito acostumadinho as coisas acontecerem assim dentro de uma regra dentro do óbvio eu só vou se fulano for comigo eu só compro se eu tiver o dinheiro certinho eu só faço se for assim assim assado aí Deus diz assim para que o meu nome seja glorificado não vai ser assim assim assado vai ser cozido não vai ser dessa forma vai ser como eu quero para que o homem não seja glorificado mas que seja feita a minha vontade o meu nome seja glorificado semana passada nós falamos de Gideão e os trezentos que loucura trezentos homens vencerem cento e cinquenta e cinco mil midianetas como é isso e os midianetas se matarem e ainda mais trezentos homens irem a peleja com o cântaro com a tocha quebra o cântaro acende a tocha e todo mundo fica louco não entende o que está acontecendo e o povo de Israel vence a batalha foge da lógica foge do óbvio ou você decide viver essa vida sobrenatural e crer nela ou você vai ficar fadado no seu materialismo no seu materialismo sempre aguardando as coisas do seu jeito sempre confiando nas coisas daqui é você que escolhe ou você confia que o sobrenatural de Deus vai acontecer ou você vai ficar só lá em Lodebar esperando que tudo aconteça do jeitinho que você está achando que vai acontecer aleluia ou você crê ou você não crê amado ou você acredita ou você não acredita Deus vai usar alguém vai fazer da maneira que Ele quer quando Ele quer como Clarissa? de maneira incomum fugindo da regra fugindo do óbvio não é do jeito que você planejou não é do jeito que você escreveu não aleluia não é outra coisa eu vejo aqui na Bíblia Sagrada que muitas vezes as coisas aconteceram contrariando todo o conhecimento do homem lembra Daniel na cova dos leões? como que os leões não comeram ele? não sei leão come carne é uma coisa óbvia Sadraque Mesaque Abidinego na fornalha de fogo ardente como que eles não queimaram nem um fio de cabelo? eu também não vou saber explicar eu poderia ser ter um prêmio aí em medicina eu podia ser a maior cientista do universo eu podia ser aí ter PHD no que quer que fosse eu não conseguiria explicar como é que uma pessoa entrou dentro do forno do fogo fornalha ardente aquecida sete vezes e essa pessoa não queimou um fio de cabelo você está entendendo que Deus Ele foge aqui da tua lógica e a gente precisa começar a sair um pouquinho da lógica por isso que esse evangelho é loucura a gente precisa parar de pensar que as coisas acontecem programadinhas como a gente é acostumada a programar como é que Davi um menino vence um gigante com uma pedrinha na testa ninguém explica as coisas de Deus e eu quero dizer a você quando Deus fizer quando Deus fizer você não vai conseguir explicar você só vai relatar o que aconteceu você vai contar você vai dizer sim entramos na fornalha de fogo ardente eu e minha família mas não queimamos sequer um fio de cabelo aí alguém vai perguntar mas como isso aqui não faz sentido aí você vai dizer não faz sentido pra mim pra você que somos humanos mas Deus ele deu todo esse sentido a minha história aconteceu você só vai contar porque milagre não se explica ninguém consegue explicar o milagre Deus não usa a lógica humana e ele não precisa da lógica humana quando ele quer abençoar Deus ele não precisa se apegar às coisas da gente não aleluia 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 eclesiastes 3 e 1 diz a palavra de Deus que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo pra todo propósito debaixo do céu aleluia pode ter um tempo de ficar esquecido sim tô falando de esquecido por Deus não porque Deus não esquece de você mas esquecido pelos homens se sentindo um lixo se sentindo um zero à esquerda sentindo que nada de especial vai acontecer mas você precisa saber que o coração de Deus está lá ardendo pra te abençoar agora nesse momento Deus olha pra você e ele diz assim eu quero te abençoar você crê nisso? eu quero te abençoar eu quero abrir portas eu quero derrubar paredes por você agora tem um propósito aleluia 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 agora quando Deus quer fazer Isaías 14 27 porque o Senhor dos exércitos o determinou quem pois o invalidará e a sua mão estendida está quem pois a fará voltar atrás veja quando Deus diz assim eu vou fazer ele faz ele faz aleluia mesmo sendo falhos fracos mesmo sem merecer ele se compadece de nós ele nos abençoa aleluia o apóstolo Paulo escrevendo aos efésios ele diz bendito seja o Senhor o nosso Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo eu quero que você escreva aí Deus quer me abençoar escreva aí Deus quer me abençoar Deus quer me abençoar pode escrever porque isso aqui é uma verdade revelada na Bíblia sagrada Deus ele quer me abençoar Deus ele quer abençoar sua família Deus ele quer abençoar sua vida financeira Deus ele quer abençoar sua vida sentimental Deus ele quer tirar você desse lugar de esquecimento o coração dele deseja arde para que isso aconteça agora ele tem propósitos ele tem propósitos e por amor por por puro amor ele permite algumas situações na sua vida como Mephibozete mas creia amanhã a gente vai continuar e eu quero você aqui comigo nesse mesmo canal nesse mesmo horário eu quero você aqui comigo para a gente continuar meditando aqui nessa palavra sabe uma coisa linda que eu aprendo aqui é que eu sou cheia de defeitos mas que Deus ele não olha para os meus defeitos quando ele quer abençoar ele abençoa naquela época os aleijados eram vistos como seres inferiores imagine um homem aleijado um homem que é o sustento provedor da família as pessoas olhavam com repulsa mas não é assim que Deus te olha talvez alguém olhe para você com nojo por conta das suas debilidades mas o rei não olha assim para você independente das tuas fraquezas independente do que você é e do que você fez e do que você tem Deus ele olha para você com olhar de amor com olhar de misericórdia eu vejo aqui Ziba dizendo ele é aleijado viu rei como se fizesse assim até que tinha até que tinha mas agora não tem mais porque ele é aleijado né Ziba tentou colocar o pé ali na bênção de Mephibozete como alguém tenta colocar o pé na sua bênção oh aleluia mas aí o rei não se importa o rei não se importa porque o rei ele quer abençoar entende você entende que Deus quer abençoar você e não se importa com o que você fez com o que você é com o que você tem manda chamar manda chamar Mephibozete vamos agradecer a Deus esse tão grande amor eu quero orar com você Bruninha Deus quer me abençoar Fabiano Deus quer me abençoar povo de Deus colocando aqui Deus quer me abençoar isso é convicção isso é convicção dessa verdade amado você precisa parar de olhar pra Deus e olhar pra um Deus carrasco um Deus que tem prazer em ver seus filhos sofrendo porque a gente peca porque a gente erra aí Deus faz tá vendo olha lá sofra aí um pouquinho não esquece esse negócio esquece o que o que você pensa sobre Deus você pensa dessa forma eu quero através dessa palavra revelar a você um Deus cheio de amor mas de um amor justo um amor que não ignora os propósitos entenda o teu Deus ele te ama muito e ele quer abençoar você e sua casa basta que você esteja com o coração disponível para estar na presença do rei na presença do rei